Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, aqui então mais um tema polêmico tal do mel, as pessoas me perguntam sempre que eu faço um vídeo falando sobre o perigo do aumento excessivo de glicose no sangue e isso vai trazer como efeito secundário o aumento da insulina e que a insulina em excesso pode ser inflamatória, então as pessoas perguntam e o mel Samuel? E o mel? Bom, mel é um assunto tão legal de falar que eu inclusive resolvi separar, hoje eu vou falar só sobre mel e depois eu faço um vídeo semana que vem falando sobre própolis, que também tem uma ligação aqui com essa questão do mel. Vamos falar hoje sobre esse alimento, sim, mel é um alimento, olha só, olha o que eu vou falar aqui, tá? A gente tem a sacarose, sacarose, o que que é sacarose? É o famoso açúcar de mesa, né? Que ele é feito 50% de frutose e 50% de glicose. Legal, então aqui eu tenho o famoso açúcar de mesa. Isso daqui é um alimento? Não, pra mim não é, tá? Ele é algo, algo, não é alimento, é algo energético, porque ok, vai te dar energia pra você viver aí mais algumas horas, né? Pro teu corpo trabalhar algumas horas. Porém, o nível nutricional da sacarose é pobríssimo, né? Então eu não olho pra isso como um alimento, inclusive eu olho pra isso como um anti-alimento, né? Porque aqui tá o culpado das maiores, é o causador das doenças que mais estão hoje afetando a população mundial. O Alzheimer, o câncer, o diabetes, doença isquêmica, então aqui eu tô fora. Só que o mel, ele também é formado por glicose e por frutose. Lógico que as proporções aqui elas são um pouco diferentes e elas variam muito. Variam do quê? Variam do tipo de abelha, tá? Tem a relação tipo de abelha, o tipo de geografia, da onde essas abelhas estão trabalhando, de onde é que elas estão buscando, em que flor que elas estão indo buscar o pólen e tal, né? Porque ela pode estar indo buscar em eucalipto, pode estar indo buscar em laranjeira, né? Então por isso que a gente tem diversos tipos de mel. E quando eu vou falar aqui pra vocês hoje sobre benefício do mel, os benefícios, eles variam de acordo com a região e com a abelha. E os malefícios, aí é indiferente. Pra qualquer mel que eu estiver falando, o malefício é o mesmo. Por quê? Porque como vocês estão vendo aqui, existe sim glicose, existe frutose. Então, eu gosto muito de falar, eu adoro usar a mãe natureza como a orquestradora pra me ensinar como ser médico, né? Quando eu olho pra mãe natureza, já falei aqui pra vocês, e eu percebo que depois de uma certa idade, nenhum mamífero continua tomando leite. Olha, a mãe natureza tá me dando uma dica que eu, como mamífero, tenho que parar de tomar leite quando o leite que sai do peito da minha mãe secar, né? Então, esse é um exemplo de a mãe natureza, ela me ajuda como médico. Quer ver outro exemplo? E esse aqui é engraçado. Olha aí, mel é bom? É, a gente vai ver hoje que mel é bom. Mas Deus faz tudo tão certinho que já encheu de abelha ali que é pra você comer pouco. Que é pra você pegar um pouquinho e sair correndo e comer um pouquinho, né? Por quê? Porque tem que ter aqui, sim, um equilíbrio, uma dosagem no consumo do mel. Então aqui, já que estamos falando sobre glicose e frutose, eu vou encontrar proporções aqui que é assim, ó, vai de 31% a 46% de glicose, vai de 38% a 54% de frutose. Essa é a variação que eu vou encontrar no mel. Outra coisa importante, tá? O mel, ele pode ser estragado, ele pode ser falsificado, né? Infelizmente, o comércio de produto alimentício pode colocar xarope de milho no mel. E aqui já vem uma dica importante, tá? A gente não gosta muito daquele mel que sofre a cristalização, né? Que ele cristaliza. E esse mel que cristaliza, ele é o mel mais puro. Quando você bota xarope de milho, você tem aqui aquele mel mais aguado, né? O xarope de milho, ele torna isso um alimento muito ruim. Então, mel pode cristalizar ou não cristalizar? O que cristaliza é melhor. Outra coisa que eu posso ter de diferença no mel, cor. A cor do mel. Não tem aquele mel que é mais clarinho? E não tem o mel que ele é bem mais escuro? Então, falando de nutriente, o mel escuro, ele tem uma densidade nutricional muito maior. Principalmente no que diz respeito à quantidade de potássio, a quantidade de magnésio, quantidade de enxofre. Então, a cor do mel, quanto mais escura, mais quantidade de... Ah, e ferro também. Ó, potássio, magnésio, enxofre e ferro. A gente também encontra no mel vitamina C e vitaminas do complexo B. Então, eu tenho no mel a tiamina, eu tenho a B2, que é a riboflavina, a B3, que é a niacina, eu tenho a B5, que é o ácido pantotênico e eu tenho aqui a B7, não tem, eu tenho aqui... Não, tem B7 sim, mas bem pouquinho, que é a biotina e eu tenho a B9, que é o ácido fólico. Então, olha só, vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio, ferro, enxofre e magnésio. São nutrientes que eu encontro no mel e que fazem com que ele seja, então, um alimento rico nutricionalmente. E eu tenho diversos antioxidantes no mel, que aí é que entra realmente a parte onde ele é estudado como um alimento funcional. Mel é considerado um alimento funcional por conta dos fenóis que existem nele. Vamos botar aqui, flavonoides do mel. Eu tenho a aglicona, as agliconas, que são flavonoides presentes no mel. Aqui uma coisa que chama atenção, uma característica das agliconas, elas podem estar presentes no mel na forma glicosilada ou na forma não glicosilada. Glicosilada. Se ela está na forma glicosilada, ela não tem função antioxidante. Aí ela precisa, lá no intestino, sofrer essa quebra do processo de glicolização para que ela possa ser utilizada como flavonoide. Quem faz essa quebra? As bactérias, os probióticos. Os probióticos do intestino saudável. Vocês viram como o intestino está em todos os vídeos, gente? Todos os vídeos eu estou falando de intestino. Probióticos do intestino saudável ajudam a aumentar o efeito antioxidante das agliconas. Quer ver uma coisa legal aqui? Esperidina. Esperidina também está sendo super estudado porque é um antioxidante encontrado principalmente na laranja. A laranja é rica em esperidina. Ele é um anti-inflamatório intestinal, anti-inflamatório do intestino. E onde é que eu vou ter? Qual é o mel? Olha o que eu disse. Laranja. Esperidina é o antioxidante da laranja. O mel da laranjeira, ele tem maior quantidade de esperidina oferecendo para o seu consumidor esse agente anti-inflamatório do intestino. Eu tenho aqui também presença da quercetina. Quercetina. Que é um dos antioxidantes presentes em grande quantidade na cebola. Óbvio que a abelha não busca quercetina da cebola. Mas quercetina não é exclusivo da cebola. Eu encontro quercetina em outras estruturas da natureza. E ela é um potente estimulante. Estimula sirtuína 1. Sirtuína 1. Sirtuína é um grupo de proteínas, né? São 13 sirtuínas. Que estão envolvidas em diversos processos de reparo celular. Então, quercetina é muito usado. Inclusive, nessa época que a gente está vivendo agora, dessa situação mundial por conta desse vírus, tem muito estudo mostrando que a quercetina deveria ser usada no tratamento preventivo. Claro que a gente não vai ter no mel a quantidade de quercetina que deveria se usar agora contra a proteção desse vírus, né? Que deveria ser algo entre 250mg a 500mg por dia. Eu não tenho isso tudo no mel, nem perto disso, tá? Mas é importante entender o efeito quercetina aqui estimulando sirtuína 1. Ah, não botei aqui, ó. Mas o principal anti-inflamatório da esperidina, o principal efeito anti-inflamatório, é porque ela diminui uma via inflamatória intestinal que chama via do TOL-like receptor 4, TLR4. Essa via aqui, que é uma via ativada na disbiose, pacientes com disbiose, tem aumento do TOL-like receptor 4. E isso gera o gatilho para a inflamação intestinal, que vai levar a rinites de repetição, que vai levar a sinusite, que vai levar a rosácea. E olha aqui, ó. A esperidina diminui o TOL-like receptor 4. Mas, de tudo isso que eu botei no quadro, O agente mais estudado do mel, vou botar grande aqui, é o Canferol. Na verdade, tem mais de um jeito de escrever isso. Canferol. Assim é o jeito mais bonito. O Canferol, ele é o responsável pela fama que o mel leva. Quando você recorda, assim, lá da tua infância, quando a tua avó te cuidava e você estava gripado com infecção de vias aéreas, o que a avó fazia? Por que ela dava para você um melzinho quente? Por que você usava mel quando estava gripado? Porque o Canferol, e aliás, o Canferol, ele é de todos os compostos bioativos que eu botei aqui no quadro, nenhum deles é estudado do mel. A quercetina, como eu disse, está presente na cebola em alta quantidade, é estudado a quercetina da cebola. É estudado a esperidina da laranja. Ninguém estuda, não tem nenhum estudo publicado mostrando a esperidina do mel. Agora, o Canferol é o composto bioativo estudado do mel. Porque esse cara aqui é o responsável por diminuir a resposta inflamatória e viral das vias aéreas. Então, aéreas, ele tem efeito expectorante, antitucígeno, descongestionante. Aqui está o cara que fez o mel ficar famoso em relação ao uso dele no tratamento de doenças respiratórias. Bom, sobre o mel, sobre o que existe no mel, eu botei para vocês no quadro o que tem de mais importante. É legal também ressaltar que o mel, ele deveria, ele deveria não, ele deve ser evitado em crianças pelo menos até um ano de idade. Até um ano de idade não é legal utilizar mel em crianças. Isso tem toda uma explicação por questões de possível contaminação que o mel possa ter. Porque a abelha pega aqui, pega lá, fica andando por tudo que é flor, traz isso para o mel. E o sistema imunológico da criança até um ano de idade, ele pode estar não tão bem formado. Então, o mel é bom deixar de lado. Depois de um ano, usar com moderação. E falando em usar com moderação. Samuel, então, já que o mel tem todos esses efeitos, eu acho que eu vou usar bastante o mel na minha alimentação. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. Como usar, em que paciente usar, quantidades e momentos? Olha só. Como eu mostrei para vocês, o mel, ele tem glicose. Tá bom? Então, tem glicose, tem frutose. Como que eu vou usar isso daqui? Um dos jeitos menos inteligentes e que eu vejo que, infelizmente, é o mais usado, é aquele famoso mel na banana. Eu tenho aqui já a banana como um carboidrato, que tem uma quantidade bem significativa de glicose, de frutose. E aí, nessa banana, então, eu pego e lambuzo ela com mel. Eu estou pegando algo que já é um carboidrato que vai aumentar meu açúcar no sangue e eu estou botando em cima deste carboidrato mais um outro carboidrato. Então, não é interessante combinações de mel com outros carboidratos. Quer ver uma fruta que fica muito legal, muito inteligente de colocar o mel? O abacate, o abacate, o coco também, porque é gordura, mas é que no abacate é que fica maravilhoso. Ou avocado, pegar um abacate, avocado, aí você abre ele, bota um fiozinho de mel e tem uma receitinha que a gente usa muito aqui para passar para o paciente na clínica, que é o avocado com mel e nozes quebradinha por cima. Isso fica maravilhoso, ó, tenta comer isso você em casa, tá? Sempre preferir colocar junto com gordura e não junto com carboidrato. Ah, Samuel, mas eu quero, eu quero comer a bananinha com mel. Quando é que você pode comer a banana com mel sem que isso seja um problema para você? Come isso, então, depois do treino. Quando você acabou o teu treino, seja ele um treino aeróbico, anaeróbico, você vai ter que colocar de volta as reservas de glicogênio no músculo. Então, aí tudo bem, né? Você quer comer uma banana, botar um mel, pós treino, tá tudo certo, a tua glicose não vai aumentar a níveis altos o suficiente para que a tua insulina precise ser elevada também. Uma coisa importante que eu já ia esquecendo aqui sobre o mel, ele está classificado como um poliol, tá? Poliol. Quando eu fiz o meu vídeo aqui, que inclusive é o vídeo mais assistido do canal do YouTube, que é barriga inchada, eu falo sobre a dieta do FODMAP, que é a dieta para desinchar a barriga de pessoas que são intolerantes ao FODMAP. E aqui nesse FODMAP, que é uma sigla, o P é o P de poliol, aonde tem aqui, qual é o grupo que faz parte dos polióis? Entra o xilitol, entra o esteviol, entra o eritritol, entra o mel, que não termina em ol, mas ele é um poliol. Então, para algumas pessoas, veja bem, algumas pessoas, principalmente sexo feminino, o mel pode ser um gerador de processo fermentativo no intestino, gerando um aumento do volume das alças intestinais, fazendo com que a barriga seja projetada para frente, e aquela pessoa que se sente inchada, ela fala assim, isso aqui não é gordura, eu estou com a minha barriga inchada. É exatamente isso, tá? O mel pode, para algumas pessoas, gerar esse processo fermentativo. Então, aqui a dica é usar mel longe de outros carboidratos, usar o mel como um adoçante. Por exemplo, você é uma pessoa que não gosta de café, mas você toma três cafés por dia. Ué, Samuel, como que pessoas que não gostam de café, tomam café? Sim, pessoas que estragam o café, tirando o gosto dele, colocando ali açúcar, adoçante, são pessoas que não gostam do café. Elas tomam porque elas gostam do gostinho doce. Porque quem realmente gosta de café e aprecia café, de forma alguma vai estragar o café, colocando algo ali para deixar ali doce. Então, se você é desses que não gosta de café, mas toma e bota ali colher de açúcar, fica uma dica, você pode colocar o mel como uma fonte natural para adoçar, né? Isso também serve para você adoçar alguma receita funcional, sei lá, Você vai fazer uma sobremesa onde você vai fazer brigadeiros funcionais. Você vai usar ali o cacau. O cacau, ele é um pouquinho amargo, mas você quer que essa trufa, esse brigadeiro, ele fique mais docinho. Então, ao invés de você usar açúcar ou algum outro adoçante, você pode colocar o mel. Ele serve muito bem para ser substituído como açúcar, né? Usado como um adoçante. O grande problema aqui que eu não vou poder falar sobre quantidade é porque não existe uma dica de quantidade de mel. Por quê? Para isso, eu preciso ver o teu exame. Se você tem um exame lá onde mostra que você tem uma hemoglobina glicada de 5,7, eu não vou deixar você consumir mel. Eu vou tirar o mel de você por um momento. Depois, quando você normalizar os teus níveis de hemoglobina glicada, controle de insulina e glicose, aí eu devolvo para você sabendo usar ele, como eu disse, né? Com equilíbrio. Bom, pessoal, sobre mel. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que também tenham entendido o recado, né? Qual é o recado? Tenha sempre um ótimo nutricionista para cuidar da tua nutrição, das tuas orientações nutricionais, tá? É importante, é imperativo você ter um nutricionista capacitado, hein? Não pode ser aquele profissional que passa para você um monte de produtinho embalado, coisinhas ensacadas com o título light, queijo sem lactose, peito de pirulite, pão integral 14 grãos. Esse tipo de profissional eu prefiro que você não tenha na sua vida, tá? É muito mais fácil você se dar bem sendo orientado aqui pelos vídeos do próprio canal do que se você tiver um profissional de nutrição contador de caloria. Isso a gente não quer na tua vida. Aquele cara que só sabe contar a caloria e para isso ele prescreve uma série de alimentos processados, super processados, industrializados. Isso não faz parte da nossa vida. Se você gostou do canal, por favor, dá um likezinho, compartilha com o teu amigo, com o ursinho Puff, aquele que come mel todo dia, muito mel e acha que porque é natural não existe quantidade, né, que não tem limite, pode comer à vontade, compartilha esse vídeo com ele, bota no grupo do WhatsApp da família. Abaixo desse vídeo tem um link que você também pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho